Fala rapaziada, aqui é o editor do Castela, tratando um recado aqui pra vocês O AMI tá de segunda a sábado todo dia lá no Twitch Se inscreve também no canal, deixa o like, ativa o sininho, bora pra live Link tá na descrição e também tá aqui no vídeo, twitch.tv.castelamask Fiquem com os melhores compilados da live do AMI, tamo junto Você pode ver que tem várias câmeras de segurança aí, né? Ô vagabundo do meu neto não tá aqui não, a foto Eu acho que tem, deixa eu dar uma olhada aqui, só um segura Ixi, maia Cadê? Eu já falei pra fudência que é o lugar daquele moleque na cadeia Irmão, não sou nem envolvido no crime, irmão Olha ele aí, ó A carinha dele Uma fosso Procurado número 1 É só ladrar, rapaz É pra matar gente Você não toma jeito pra ele não, viu? Que ele tá procurado número 1 da polícia Ainda bem É, rapaz, eu quase morro agora do coração Vambora Aqui é o nosso arsenal Onde? O cara tá na rua, tu tá cego? Não interessa pra você, palhaço O cara tava na rua, pô, tá cego? Eu sou obrigado a falar Brincou com a pessoa errada Por que tu não atirou no cara, pô? O cara tava parado, mano É, o quê? O cara tava parado Olha ele lá Correu, correu, correu Caraca, dropa uma arma pra mim, pôrra Oh, mas os caras tentaram mimar Tá vindo, tá vindo, tá vindo Olha a pedra Meu Deus, cara, tu é doido Pior coisa que eu fiz Foi de ter vendido o revólver do meu marido Ela comigo Espera aí Ajuda, miserável Vem aqui Não vai, não Cadê ele, cadê ele? Faleceu Tranca a porta, tranca a porta Bora Tranca a porta, tranca a porta Tranca a porta Enzap, não Como é que é, rapaz? Oh, dá aí Uma força, toro Rapaz, o cara entrou virado no cão na casa, viu A gente vai brigar ele Mas não vem porque é cagão O pipoco come no pé do ouvido Ok, velho Achava o rabão dele de tiro Mas pelo jeito não acertou nenhum Porque não caiu Tem uma história de uma criança e morreu. Tem um com o Boris, tem um com o Boris. Vem por trás. Aonde, Boris? Aonde? Aqui atrás. Aonde a gente estava naquela hora. É uma show no fog. Já foi. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Rápido, virado na desgraça. Corta, corta. Vem pra casa. Já foi também. Olha o outro sem arma na mão. Aí, boca pode. Peguei cara de rato aqui, hein. Caiu, cara de rato caiu. Só falta... Acabou, acabou. Bora então. Não, não, não. Acabou. Mais um, mais um. Hoje a gente bombou primeiro. Aqui, aqui atrás. Vou pegar, vou pegar. Caiu já. Vem a palma da senhora. Vem a palma da senhora. Que era? Mais um, mais um. Duas, 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 dois. Dona, dom. Respeita a tropa do... Dona menina. Oi. Você pode repetir o que foi que eu disse que você disse aí? Eu falei que eu estou usando uma roupa de gatinho. Não tem cara de mão. Roupa de gatinha? Não é possível. Essa menina é louca. O que eu disse? Olha o menininha aqui. Olha o menininha. Pois eu digo pra você, viu, minha filha? Nem se você comer uísque, subir ali no telhado mais alto e miar, você não é uma gatinha, viu? Eu já digo logo. Que diabo é isso? Eu não estou falando que eu sou. Estou falando que eu sou. Estou fazendo isso. Você é burro? Ai, meu Deus. Eu burro? Tampouco eu não sou burro, viu? Porque eu tenho dois braços e duas pernas, viu? Isso está seco, está grosso. Burro tem dois, quatro, quatro patas. Com certeza. Olha a orelha, porque... É eu, hein? Tá bom, né? Vamos pegar o tisito aqui. É o opção que eu faço aqui. Mulher parada no meio dos caminhos é bruxa. Foda-se. Quatro horas. É até cinco horas para saltar, tá ligado? Eu não sabia. Quero ver o clipe da bruxa. Até agora a galera não mostrou aí, né? Ainda bem. Cadê os clipadores da live? É o que eu tenho visto. Olha o demônio! Olha o demônio! Corre! É da tua! É o diabo! Ai! 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 Cadê carroça? O que é? Coisa muito cedo! Vai moleque! Vai moleque! Obissuvinho! Obissuvinho moleque! Caraca! 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 Irmão, tu tá tendo um problema ai? Só me daqui meu! Não, não! Só tooo! Tô vendo aqui, ô! Sabe, tô admirando o veículo! Entendi! Sabe, é... Eu acho que eu quero uma dessa aqui quando eu... Vagabundo! Encosta na parede ai, vai! Encosta na parede! Não! Cai! Eu tava admirando... Eu tava admirando, cara! Esse é o tal do mu... Desce do carro! Não! No! God! E por que eu não quero ligar, mano? Eu tava admirando, cara! Eu tava admirando... Fala, não, me diga! OI 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 BOTA A CARA DE RATO POR Esquesis que os caras tentaram me matar Trocação irmão, respeita a cara de rato Respeita que o pai é bruxo irmão Fude maluco GG, pô Merece um sub novo Comemoro mesmo Respeita, bota a cara de rato Matei Trutututututu E a pé aí ó A galera aí ó, menor do morro aí Boca pôde Peguei cara de rato aqui Caiu, cara de rato caiu Só falta cabeça de coração agora E quem disse que isso é problema meu? Vamos soltar fogos Meu nome é Zé Bostola Mas pode me chamar de Benzinho Será? Meu pai Não é diferente não, Zé? Cala a boca que tá eu Finja que você tá invisível Calma, irmão É assim que fala Viu, Alita